Boa tarde, gente! Vim responder o Breno e ó, seu chinelo tá aqui, tá guardadinho. Vou guardar e vou entregar pra você. Gente, vou começar, vou contar toda a verdade sobre tudo isso que tá acontecendo, que o Breno veio aqui me expor. E agora eu vim falar do meu lado, né? Inclusive, eu ri muito com todos os tweets que ele fez, ele foi muito criativo, eu acredito, né? E agora eu vou falar a minha parte pra vocês. Gente, tudo começou quando eu conheci o Breno e eu tinha acabado de pedir demissão da minha empresa e ele falou assim, ai, vem pro Rio de Janeiro. Aí eu falei assim, eu pago a passagem de lá da volta e você paga da ida. Aí ele falou, ok. Aí ele comprou a passagem da ida e eu fui pro Rio de Janeiro. Cheguei no Rio de Janeiro, a gente ficou na casa de um amigo dele que se chamava Daniel. Eu até queria vir aqui mostrar a foto do Dani pra vocês, mas não dá pra me mostrar porque eu quero proteger a imagem dele. Ele sempre pediu pra gente nunca postar nada dele e tudo mais. E aí, gente, beleza. Quando a gente chegou na casa desse Daniel, quando eu cheguei na casa do amigo dele, Daniel, o Breno já tava lá há três meses hospedado. O que que acontece? O Breno, ele dormia na sala do apartamento, porque o apartamento era um estúdio, então tinha o quarto do Daniel e tinha a sala, que era onde eu e o Breno dormia quando eu fui passar um final de semana lá. Gente, fui com a maior expectativa de achando que o Breno era uma coisa, sendo que o Breno era totalmente diferente. Cheguei no Rio de Janeiro, ele falava pra... Quando a gente conversava por mensagem, ele demonstrava ser de um jeito comigo e, pessoalmente, ele era totalmente diferente. Gente, ele reclamava o tempo inteiro de tudo, ele brigava, tipo assim, por causa de besteira, ele ficava com insegurança toda hora. E, gente, tipo assim, pra ser bem sincero, eu não quero estar do lado de uma pessoa assim. E quando eu conheci ele pessoalmente, todo o meu brilho que eu tinha por ele caiu. E, gente, vou mostrar aqui pra vocês. Ele falou que todos os rolês que eu e o Breno foi, foi bancado pelos amigos dele. O Breno nunca fez absolutamente nada por mim. O apartamento que a gente ficou foi do amigo dele. Eu tenho aqui as conversas com o amigo dele e eu vou mostrar pra vocês que o Dani... Cadê? Daniel... Dani Rio de Janeiro, aqui, ó. Todas as vezes que eu fui pro Rio de Janeiro, quando eu fiquei lá... Falei merda. Quando eu fui pro Rio de Janeiro e fiquei na casa do Dani, o Dani pedia pra mim ir no supermercado pra ele. E eu ia... Eu tenho aqui, ó, as conversas com o Dani no WhatsApp, ó. Dani, ele... Eu tenho aqui, ó. Obrigado.